Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube Batadinha frita, um, dois, três Eu falei assim pra ela ver novinha e se envolve, desce e sobe No bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock, é Maria, gasolina, ela ama os malotes Desce e sobe, vai, vai, vai No bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock, elas gostam e sentem a atração dos menores Que tá no plantão, que come forte, abusa e come forte Vai já dar uma condição, então toma colocadão, dão Os menor do plantão, então toma colocadão, dão Os menor do plantão, então toma colocadão, dão Os menor do plantão, então toma colocadão, dão Os menor do plantão DJ PSK Beat, desse jeito ela não aguenta, cachorro Esse é o DJ PSK no G Eu falei assim pra ela, V9 e 5, vou me desce e sobe Vai, no bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock, é Maria, gasolina, ela ama os malotes Desce e sobe, vai, vai, vai No bico da Glock, desce e sobe, desce e sobe, vai No bico da Glock, elas gostam e sentem a atração dos menores Que tá no plantão, que come forte, abusa e come forte, abusa e come forte Os menor do plantão, então toma colocadão, dão Os menor do plantão, então toma colocadão, dão Os menor do plantão DJ PSK Beat, desse jeito ela não aguenta, cachorro Esse é o DJ PSK no G Respeito Os menor do plantão, dão 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 Esse é o DJ PSK direita, abusa e se sobe Os menor do Ordem! Somente Space, Thursday Coro dann waa Os menor do plantão, bị o peligro Em proactive rappro putado Rela da outra 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 é outra 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 outraacco peçot O que é isso?